Olha galera do Youtube Fiz um troqueio aqui Os burrinhos de freio do jitão Vamos fazer um pequeno rally aqui Só para fazer um teste aqui no bruto aqui, beleza? Não é uma pista de rally não Mas é só para uma demonstração Beleza galera do Youtube Vamos para lá Olha galera do Youtube Olha Segunda simples ai galera Olha Segunda simples galera Que bom sair esse vídeo galera Olha galera Vai rodar, vai rodar Olha galera, segura ai galera Segunda simples Segunda simples aqui galera Olha galera Olha galera Olha galera Ô Bet Segunda ai galera Olha 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 Vai reduzida galera Vai reduzida galera Vai reduzida Ô Bet Olha Devagar aqui galera Devagar aqui galera Porque aqui é a curva acentuária galera Olha Algo Olha 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 Ó galera, ó galera, ó galera Ó galera, ó Gispão 73 Ó galera, ó Tá vendo aí galera? Vai reduzida, vai reduzida, vai reduzida Vai reduzida Ó galera, ó Ó galera, ó O bicho vai com a traseira certinha Ó galera, ó E aí galera Inscreva no canal Compartilha Compartilha Ó galera, ó Tá lá e cativo seguiu Ó galera, ó Não apertou não galera, tá desfegando galera Ó galera Ó galera Ó galera Marrando galera Ó galera, ó Ó galera, ó dentro da mata galera Ó Ó coridão galera, ó galera Ó cara Calma porra Calma porra Me esquece, eu tô no furto Tá vendo galera? Encerrando o vídeo aqui galera Ave Maria, moça